É muito bom que uma série de homens e mulheres sejam guardiões, se levantem nesse tema que parece tão longe do cotidiano, do dia a dia, da pessoa, do cidadão normal, do cidadão de bem, do trabalhador, pagador de imposto, mas ele está na porta da casa quando o cara sai da garagem e é assaltado. Ele está na porta da escola quando as mães vão buscar os seus filhos e levam um tiro. Ele está na fila dos hospitais que não recebem dinheiro para a saúde porque nós temos que manter alguns benefícios ou alguns pagamentos que nem sabemos muito bem se realmente ainda estamos devendo, se realmente ainda temos que pagar. Então, parabenizo a todos vocês, segunda-feira, um dia de inverno chuvoso, um dia também histórico para o país, pelo que nós estamos vivendo, mas aqui reúnem-se homens e mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para formar uma trincheira, para formar uma resistência, para fazer a força contra aquilo que seja o obscurantismo, contra aquilo que seja o desperdício de dinheiro público por falta de fiscalização e não por falta de vontade de fiscalizar, mas por falta de acesso aos dados que devem ser colocados à disposição do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização e controle. Há poucos dias atrás nós fizemos uma audiência pública, onde chamamos aqui o pessoal de Santa Catarina, da Secretaria de Santa Catarina, que lá eles têm, como se fosse o nosso TARF aqui, eles têm o conselho deles de recursos fiscais, e lá é o seguinte, é o mais transparente do país, por quê? Porque cada vez que julgam recurso fiscal, procedente ou não, a íntegra do julgamento já vai para uma caixa direto no Ministério Público e no Tribunal de Contas, e todo auditor, e todo Ministério Público, todo promotor tem condições de olhar qual foi o voto do conselheiro, por que que votou, com base em que que ele votou, e esse tipo de coisa não pode mais acontecer no Rio Grande do Sul. Nós queremos sim ter acesso na íntegra a todos os julgamentos, poder ler o voto de cada um dos conselheiros, de cada um dos relatores no TARF. Então, seja no TARF, seja na dívida pública, ou seja nos benefícios fiscais, eu concordo com aqueles que dizem que o nosso maior problema hoje está na receita. Se nós tratarmos melhor a receita, nós vamos ter também uma despesa equalizada, porque não há mais onde tirar no Rio Grande do Sul. Nós chegamos ao fundo do poço, agora nós vimos aí entrando 120 homens da Guarda Nacional para fazer o policiamento no Rio Grande do Sul. Nós chegamos ao ponto, pela primeira vez na história, de pedir quase uma intervenção federal na área da segurança, porque não estamos conseguindo gerir a segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando como é que vai ser quando nós tivermos ali na esquina um homem da segurança pública, da Força Nacional, o deputado Jefferson, na esquina da Borges de Medeiros, ao lado de um brigadiano do Rio Grande do Sul. A Força Nacional ganha de 6 a 9 mil por mês. O brigadiano do Rio Grande do Sul ganha 2 mil parcelado em três vezes. O cara vai dizer, olha, vai tu, eu agora não vou, daquela confusão, vai tu que ganha 9 mil lá e tem dia, eu recebi mil agora. Então, não dá mais, não dá mais. Isso não é crítica a governo, é crítica ao sistema, é crítica a nos resignarmos a ficarmos ajoelhados perante o sistema financeiro internacional. ficarmos ajoelhados perante as cartilhas dos ministros da Fazenda, dos ministros de Planejamento, que via de regra vêm de bancos, diretamente de bancos para o Banco Central, diretamente de bancos para o Ministério da Fazenda. Os representantes dos bancos é que dizem, dentro do governo, como é que o governo tem que agir, mas essa resistência já começou, essa luz está sendo espalhada, esta semente já foi plantada e cabe a nós guardarmos, fazer com que isso floresça, com que esta árvore seja, cresça e se torne uma árvore frondosa, a árvore da transparência. Muito obrigado, tenhamos todos uma boa reunião.